Quando escrevi essa canção Lembro do teu beijo Tomada minha indecisão Se foram meus desejos Não, foram não Eu sei Que esse tempo que nos damos para pensar Não foi suficiente Você como vai, como está Parece Não pensar no mínimo na gente Parece Meu mundo ficou tão diferente Meu mundo ficou assim Tão triste sem você Ao meu lado Sem você Que irá ao meu lado É sempre assim Quando você me deixar Que irá ao meu lado Que irá ao meu lado Que irá ao meu lado É sempre que irá ao meu lado